Oi pessoal, mais um vídeo aqui para o canal e hoje eu vou mostrar minhas pendentes com atualização, né pessoal, da minhas pendentes para vocês. Começando por essa linda samambaia, a samambaia de metro, elas devem ter outros nomes, né, mas eu não sei, só sei que é uma samambaia pessoal, vai ver que coisa mais linda que ela está, ó, muito grande, é a coisa mais linda que ela está, ó, muito grande, muito crescida, coisa mais fofa. E vindo para cá, né, tem também esse, é, cacto samambaia. Está pendente, está a coisa mais linda, pessoal, ó, coisa linda, ó, muito lindo que ele está. Tenta ver esse senésio, está maravilhoso, ó, foi porque caiu muito, quebrou muito, ele está muito grande, muito crescido, muito crescido, ó, coisa mais linda que ele está, pessoal, ó. Tem uma samambaia aqui perto dele, ó, e acabou que passou uns calhos para cá, mas ele está lindo, ó. Lindo, lindo de folha, o sol está quente já, pessoal, lindo para cá, né, tem mais esse clorofito, que está pendente também, ó, que coisa mais linda que ele botou aqui embaixo, né, os filhotes dele, está uma coisa linda, bastante raiz, boa de fazer mudinha, só. Tem dois tipos de clorofito, né, esse, que é creme ou um amarelinho, né, no meio, como tem o outro, que, que as bordas, creme, fica ao lado. Tá muito lindo, pessoal, ó, o sol já está quente, e às vezes nem foca direito, mas está lindo, viu? Vindo para cá, tem mais aqui uma flor de maio, está aqui se desenvolvendo agora, mas também está linda. Vindo para cá, né, também tem pendente essa, esse lambari roxo. Vê como ele está lindo, pessoal. Coisa mais linda que ele está. Cresceu, né, está crescido. Como tem também, pessoal, essa outra samambaia, ó. Linda. Muito linda, pessoal, que ela está, ó. Sempre quis ter, né, uma samambaia pendente. E agora eu tenho duas, que está a coisa mais linda. As duas aqui. Vindo para cá, eu tenho esse, esse ember. Ele está lindo, pessoal, vê que coisa mais linda que ele está, ó. Esse é na água. Ali numa garrafa pet, na água, sempre estou botando água nele. Ele está lindo. Ele está lindo. Ele tem as folhas grandes, só que aqui ela está ficando uma mini folhinha, mas está uma coisa linda. Vindo para cá, tem esse cálculo do ímã. Ele está precisando de um replante. Mas, eu não trouxe substrato, né, lá do sítio. Aí, não vou fazer hoje, mas quando eu fizer, eu mostro para vocês, pessoal. Ele está, assim, ó, chochinho. Ficando chocho, né, aqui. Porque eu sinto que ele não está bem. Está precisando de um replante. Porque ele está muito cheio, ó. Vindo para cá também, né, tem esse outro semestre, que está também uma coisa linda. Muito grande. Vamos ver se tem como eu mostrar também aqui a minha piscina. Está com flores, ó. Coisa mais linda que ela está. Cheio de moldinhas. Está uma coisa linda, pessoal. Vindo para cá, eu vou mostrar para vocês, né, uma arrumadinha que eu dei aqui nas minhas plantas. Porque o sol é quente e elas gostam de sombra. Eu tive que fazer uma mudança. Estou aqui com essa peperômia variegata, linda. Como tem essa outra peperômia, pessoal, a coisa mais fofa que ela está. Olha aqui, folha linda. Verde. Essa é a verde. Vindo para cá, tem essa, né, que eu chamo de maranta. Não sei se tem outro nome. Às vezes eu vejo as pessoas chamando outro nome. Mas eu chamo com ela maranta. Ela está linda. E os meus comigo, ninguém pode. Estava ali no sol. E eles estão um pouco, assim, amarelados. Mas é agora que eu optei na sombra, né, porque o verão chegou. E tem preta que não gosta do sol. Tem que estar na sombra. Aí eu fui atualizada aqui nelas. Tem aqui na sombra, né. Aqui minha vergonha asa de anjo. E olha aqui, pessoal, o outro tipo de clorofito, né, que eu falei. Tem um pendente, que esse meio é que é da cor dessa borda. Como esse é verde aqui, e as bordas é esse cremezinho. Aí aqui tem o quê? Duas cores de... Três cores de... De comigo ninguém pode. Tem essa verde. Como tem essa outra aqui, desse jeito. Como tem essa outra verde pintadinho, né. Duas. Tem três cores. De comigo ninguém pode, aqui. Eles tirem umas folhas que estavam queimadas. E eles estão aqui. Também estão precisando de um replante, né, pra que fique menor. Mas por enquanto eu vou deixar eles aqui, desse jeito. Ali mais uma mini samambaia. Como tem essa samambaia aqui, parece que é a samambaia alface. Acho que é assim que as pessoas dizem. E esse daqui, essa outra maranta, né. Que muita gente chama com elas café de salão. Tá linda, pessoal. Muito linda. Como tem essa caricata aqui, roxinha, ó. Tá linda. Vou ter aqui na sombra também, hein. Como tem o meu liro da paz. E com essa flor. Tá linda, pessoal. E tá linda de folha também, tá bem. Esse aqui tá sem flor. Só tá linda de folha. Mais uma samambaia. Mais uma samambaia. A mini, né. Mais uma asa de anjo. Minha espada de São Jorge. Aquela, né, que é variegata. Mais asa de anjo. E essa espada, mini espada de São Jorge verde. Que tá aqui, linda, né. A cor, mas ela tá um pouco sofrida, pessoal. Não cuidei da bichinha. Ela tá aqui. Tem muitas mudas aqui dentro. Por isso que ela tá assim. Com essas folhas assim, maltratadas. Mas ela tá, ela é muito linda. Vindo pra cá, né. Tem o meu cegonho. Esse cegonho parece uma coisa mais linda. Conhecido por carinha de cavalo, né. Tá linda. Mais um imbé. Tá valendo o sol, né. Agora que eu me liguei pra botar aqui. Clorofito. Mais um atúrio. Porque eu tenho um no sítio, né. E esse aqui na rua. Esse eu acho que é o mínimo. Muito pequenininho. Vindo pra cá, tem meu ripçalos. Que tá lindo, ó. Mas essa outra planta variegada. Lendas folhas, ó. Tem haste floral nela. Cheiroso. Muito lindinha as suas florzinhas. E vindo pra cá, né. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Essa... Mais um capto. Uma sucul... Minha Jade. Essa aqui é... Eu não sei o nome dela. E eu acho que essa aqui é uma variegada. Sem dar mesmo. Como tá lindo aqui também, ó. O meu... Esqueci o nome. Tem aqui, né, pessoal. Essa coisa mais linda. Mais fofa. Que é essa samambaia. Eu acho que ela é a mini. A mini samambaia. Mas junto com ela mistura, né. Outras folhas de outra... De outra. Mais linda mesmo tá elas. Tá muito linda. Tá uma suada, pessoal. De carroça aqui, né. Que as pessoas estão ali tirando os entulhos. Eu acho que é de... De casa. De... Teve alguma construção. E estão ali carregando as tralhas. Por isso que passou aqui uma zoada, né. Os carros de mão. Mas é assim mesmo, pessoal. A gente só vai mostrar aqui. Tá na minha área. Essa coisa linda. Essa mini samambaia. Vou mostrar aqui, né. O meu castelinho de fada. Tá uma coisa linda. Coisa mais fofa que ele tá. Quando eu comprei ele, ele não tava bonito assim. Hoje é que ele... Tá se desenvolvendo. Então, é uma coisa linda, ó. Minha mini espada de São Jorge. Essa é a variegata. Tem duas mudas. Precisando ser mudada aqui. Tem mais uma muda, né. Foi cinco reais quando eu comprei. Mas valeu a pena. Muito linda. Como tem essa outra planta, eu não sei o nome dela. Sei que ela tá linda. Ainda não tá vindo floração. Mas tá linda. Essa aqui, né. Foi o santo gato que quebrou. Por isso que tem umas partes lá no sítio, né. Que já vai dar florzinha. Mas essa ainda não vai. Mas a do sítio já tá pronta. São os cactos. Pequenininhos. As bolinhas ainda. Mais uma mamilária. Essa daqui, né. Que quando eu parei o vídeo, eu esqueci do nome dela. Mas é uma mamilária. Essa é de outra cor. Aquela é branquinha. E essa é um pouco meia marrom. E aqui, pessoal. Foi minhas compras de segunda-feira. A feira daqui é na segunda. Comprei essa orelhinha. A gente chama orelhinha de gato. Eu acho que vai ser, viu. Orelhinha de gato. Cinco reais a mudinha. Fiquei feliz também com essa... Esse colar de rubi. Tá bem pequenininha, né. No potinho. Mas tá linda. Vindo pra cá também tem essa suculenta linda. Não sei o nome dela. Já vai fazer um ano que eu comprei. Muito difícil o desenvolvimento dela. Agora ali ela tá vindo com duas cabecinhas. Com duas rosetinhas, né. Mas deu muito trabalho pra... Pra ser cultivada. Mas que ela é linda, é. Ó. Coisa mais fofa. Aqui mais um capo. Uma mudinha de capto. Mais uma flor de maio. Só muda, né. Também é difícil de ser cultivada. Não tenho o costume com elas. Muito difícil. Mais um capto. Aqui é uma calanchoe. Uma coroa de frada. Pequena. Essa é pequena. Na pequenininha. Quer dizer, ela tá pequena, né. Mas quando ela cresce, fica muito grande. Mais um... Uma brilhantina. Aqui tem mais uma pendenta. Ó. Uma roxinha. Não sei o nome dela. Porque ela tá aí linda. E o abacaxi, né. O abacaxi de... Abacaxi de jardim. Ele ainda tá com uma florzinha ali, né. Um barquinho, né. A flor dele. Parece um barco. Mas tá linda. Essa carne colo. Prantada, pessoal. Aqui nesse... Potinho de... De danane. Vai tá um pouco... Meia mole. Aí tá linda, né. Minha orelhinha de Mickey. Tá com... Um ano. Que eu comprei. E ela tá desse jeito, ó. Só botou uma orelhinha e pronto. Essa daqui eu tentei lembrar o nome, mas não consegui. É assim, pessoal. Eu vim trazer vocês, né. Pra ver aqui minhas plantas. Da... Da rua. Tá linda. Os cactos, né. Sim, pessoal. Tem mais esse outro cacto aqui. Pequenininho. Uma gracinha. Com esses filhotinhos que tá vindo. Foi a mesma senhora que eu comprei. Essas duas muda aqui. Essa daqui também foi comprada a ela. E ela disse mesmo que ele ia botar assim. Ele fica quase como um castelinho de fadas. Bem cheio de... De olhinho. De filhote, né. Vê como ele tá lindo. Eu tô aqui mostrando pra vocês. Ele... Olha o meu castelo de fadas. Como tá a coisa mais linda. Foi assim, pessoal. Eu vou encerrar nesse pequeno vídeo, né. Quem não for inscrito no meu canal. Que se inscreva. Curta. Comente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.